Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Valora 2 e hoje temos uma situação bastante complicada ou interessante relacionada a Matic, que está corrigindo horrores. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, Dan. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Valora 2. Faz um tempinho que eu não apareço aqui por conta de compromissos familiares, compromissos profissionais. Não adianta, a vida é corrida e a gente tem um monte de compromisso mesmo, mas o canal não pode parar. E, realmente, a Matic está difícil de defender. E, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu sempre fui muito entusiasta da Matic, mas, olha, está difícil de defender, viu? Pois é, gente. Nós fizemos um estudo de campo e olhamos algumas situações que vocês vão se surpreender. Coisas incríveis estão acontecendo com esse projeto e, para quem gosta, quem pretende investir nesse cripto ativo, esse é o vídeo para vocês e tem muita informação boa. E, talvez, quem sabe, nesse momento, pode ser uma excelente opção para se posicionar nesse cripto ativo. Entretanto, calma, 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 esse vídeo aqui não é recomendação de compra, muito menos venda. Cada um é responsável pelos próprios investimentos. Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente falar da Matic, o que você acha da gente olhar o mercado para ver a situação atual do mundo criptográfico? Vamos lá, a gente teve um fim de semana e um começo de semana bem difícil para os criptoativos e para o mercado como um todo. Acho que vale, sim, a gente compartilhar aqui com o pessoal como é que o mercado está se comportando nesse momento. Começando ainda pelo índice de medo e ganância, 44 pontos. O que isso quer dizer? Então, Cíntia, estamos muito próximo à pontuação, que seria caracterizado como medo. Aqui, medo extremo. E há mais ou menos uns seis meses nós não vimos uma situação tão, entre aspas, dramática como estamos vendo. O próprio Bitcoin, Cíntia, a 61 mil dólares, 60 mil é 893. A gente estava conversando ontem, o Bitcoin estava a 58 mil, ele bateu 58 mil, né? Sim, chegou a bater 58 mil e isso, surpreendentemente, logo depois, dois meses depois de bater o seu all time high. E tinha muita expectativa em relação ao halving, então teve o all time high, logo depois aconteceu o halving e ao contrário do que todo mundo pensava, o mercado começou a cair. Pois é. E aí, o que a gente fez? Pegamos as 15 e mais do CoinMarketCap e fizemos uma pesquisa para verificar qual delas poderia estar em um bom ponto de compra. E olha só qual foi a nossa surpresa. Encontramos a Matic e a gente vai explicar para vocês, tintim por tintim, o porquê dessa nossa escolha. Então, eu vou colocar aqui, Cíntia, o site IntoTheBlock. Gostaria que você trocasse uma ideia com a galera que está assistindo a gente. Claro. Como a gente pode observar no IntoTheBlock, a Matic, ela está numa situação muito complicada para quem já detém esse criptoativo. Nós estamos falando que 90% das pessoas, das carteiras que detêm esse criptoativo, estão em prejuízo. Não estão ganhando dinheiro. Apenas 6% dos detentores desse criptoativo estão ganhando dinheiro. Então, é um número muito pequeno e já já a gente vai comparar com o resto do mercado para mostrar para vocês o quão pequeno é esse número. Mais complexo ainda é esse número que acompanha ali ao lado, que diz que 85% dos criptoativos Matic estão nas mãos de grandes titulares. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Existe uma parte positiva nesse número e existe uma parte bem negativa. A correlação com o Bitcoin, quanto mais perto de 1 esse número se aproxima, mais quer dizer que esse criptoativo acompanha ou não os movimentos do Bitcoin no mercado. Apesar de ele estar 0,82, é um número relativamente perto do 1, ele não está colado no movimento do Bitcoin. Ele está com uma queda muito superior, considerando aí esse momento aí de prejuízo mesmo. Essa é a palavra que as pessoas estão passando se elas estiverem realizando. E complementando aí as informações dessa tela, 78% das pessoas detêm a Matic há mais de um ano. Isso é um indício de que as pessoas estão presas nesse criptoativo. Elas não estão conseguindo sair, no mínimo, no zero a zero. Isso aí, Cintia. E já que nós mostramos aí o número de pessoas que estão perdendo dinheiro com Matic, 90%, eu estou trazendo aqui alguns dos principais criptativos do mercado, né, para a gente dar uma olhada. Começando com quem? Com o Bitcoin, lógico, né? Olha só aqui, pessoal. Então, dos detentores ganhando dinheiro ao preço atual, 86% das pessoas estão no lucro. Olha só a diferença, né? Nessa coluna aqui, apenas 6% em Matic e com o Bitcoin, 86% contra 13% das pessoas que estão perdendo dinheiro. Vou mostrar aqui rapidinho os outros criptativos. Não vou enrolar. Só voltando ali um pouco no Bitcoin, Dani. Isso, volta ali só para a gente fazer uma correlação ali entre Bitcoin e Matic. O número de detentores há mais de um ano está muito parecido com o da Matic. Entretanto, o indicador desse número, assim, complementando com o primeiro quadro ali, ele é totalmente diferente do que o da Matic está indicando. Enquanto o da Matic indica que as pessoas estão em prejuízo e, portanto, elas estão segurando por tanto tempo por estarem presas, no Bitcoin não. As pessoas estão no lucro e ainda assim estão segurando, levando a crer que a gente está falando de um pensamento de longo prazo. Com certeza, com certeza. As pessoas que estão no Bitcoin querem se manter por longo tempo, querem rodar esse criptativo. E vamos pegar aqui um extremo aqui. Shiba Inu, que para algumas pessoas é considerado uma Micoin. 52% de lucro. Tem mais gente ganhando dinheiro do que perdendo dinheiro com o Shiba Inu, ou seja, contra 46% de perda. Nós temos também outro criptativo aqui, deixa eu colocar para vocês, só mais um minutinho, que é Ethereum. Ethereum, vamos ver qual é a situação. Olha só, 84% das pessoas que têm Ethereum estão no verdinho, contra 10%, que estão no prejuízo. E para finalizar aqui, eu peguei também a da Cardano, só de birra, para mostrar para a galera. Eu imagino que ele não ia pegar esse comparativo aí. Vamos ver, sei lá. Bom, aqui ó, mesmo assim, com mais gente perdendo dinheiro, 66%, nós temos aqui 26% das pessoas ganhando dinheiro, ou seja, bem mais do que a própria Matic. Só para vocês terem uma ideia da diferença aí, que mesmo com uma correção gigantesca da Cardano, ainda não chegou aos pés de Matic. Exato. E a concentração de grandes titulares, por incrível que pareça, ela é infinitamente menor na da Cardano. Exato, 28%, né? Então, está bem pequenininha. Cintia, eu trouxe algumas informações aqui também, né? E eu gostaria que você explicasse para a galera do site Cryptobubbles. E aí, se você puder passar... Eu coloquei aqui o índice de um ano, tá? O intervalo de um ano, se você puder passar para a gente. E olha só, Matic. A Cryptobubbles, ela traz informações, né? Do comportamento, de performance de todos os criptoativos, ou de grande parte dos criptoativos do mercado todos. Acho que é muito forte, porque é muita coisa, né? Mas o que nós podemos observar, considerando do último ano, é o tamanho, a grandeza que cresceram esses criptoativos. Então, tudo que está verdinho está positivo, tudo que está vermelhinho está negativo. A gente pode ver ali a Solana com mais de 700%, a Pepe com 683% de valorização no último ano, Bonk com 6.000%. E aí, a gente olha para a Matic, que é um criptoativo mega consolidado, que está aí mudando e já anunciou as suas mudanças, e está ali, ó, um pontinho muito pequenininho e vermelho. Ou seja, a Matic, ela está num momento que ela está considerando o último ano muito atrás de vários outros criptoativos que não têm a sua grandeza. E, sim, a gente já perdeu cada vez mais posições quando se trata de valor de mercado, de market cap, né? Eu também trouxe aqui, no site digital CoinPrice, uma média aqui dos últimos 90 dias. Eu gosto de pegar um período razoável também, né? E olha só, quando a gente pega nos últimos 60 dias, nós temos 19,57, mas olha só, os últimos 90 dias, nos últimos três meses, 43,68%. Eu não chamo de queda, de correção, não. É uma queda considerável. É uma queda muito brusca, muito considerável, como você disse. E, assim, quando a gente trata dessas questões de correção, as pessoas perguntam, mas qual é o melhor momento para a gente se posicionar no criptoativo, né? A gente pega por analogia, né? Qual é o melhor momento para comprar um casaco? No verão ou no inverno, né? Logicamente, é no verão, porque a demanda é menor por esse artigo. No caso da Mati, que a gente está vendo ali, 6% das pessoas que detêm esse criptoativo apenas, né? Estão no lucro, né? E partindo dessa premissa, a gente acredita que talvez, quem sabe, possa ser um momento interessante de se posicionar nesse criptoativo. Cíntia? Considerando, assim, a Polygon Matic é um criptoativo muito já consolidado no mercado. E é importante também deixar claro que essa queda, ela começou de março para cá. Até então, a Matic estava apresentando uma performance bem interessante, porque ela lançou a rede Polygon 2.0, que tinha uma série de mudanças, nós temos, inclusive, vídeos no canal falando a respeito disso, e está num processo gradativo de lançamento. Então, vai haver, em algum momento, a substituição, inclusive, já está na mainnet da Ethereum, a possibilidade de substituir um para um Matic pelo token Pol, não sei exatamente como é que pronuncia isso, mas que é o token de governança da rede Polygon 2.0. Então, talvez esse momento de transição possa estar causando essa queda brusca, além do mercado, que ultimamente também, é que assim, o mercado começou a cair mais nos últimos dias, nas últimas semanas, né? E a Polygon vem nessa queda desde março agora de 2024. Então, já fazem em março, abril, maio, junho, três meses aí que a Polygon não dá sinais de recuperação. E talvez, conforme for evoluindo a Polygon 2.0, nós possamos ter mais confiança do mercado do que essa rede Polygon 2.0 tem a oferecer. E aí, sim, as pessoas comecem a se interessar novamente pelo ecossistema. É, as pessoas acham que tem uma certa ressalva investir, né? Até porque estamos tratando de um investimento altamente especulativo e volátil. E ninguém sabe o que vai acontecer se essas mudanças realmente vão emplacar, se vão dar certo, né? E é normal as pessoas ficarem um pouquinho, opa, com o pé atrás. Claro, e ainda assim, que as pessoas falam assim, eu sei que isso vai ser substituído. A coisa pela qual vai ser substituída vai ser tão boa quanto a que eu tenho aqui no meu bolso agora? Será que vale a pena eu continuar com algo que vai ser substituído? Porque nem todo mundo tem essa clareza de que a substituição vai ser um para um. A hora que a pessoa vê lá que está sendo substituído, algumas pessoas já se assustam. Então, assim, não entrem em pânico, né? A substituição, ela será de um para um. Ela está, por enquanto, na Ethereum mainnet. Não está, está sendo feita de forma gradativa. Mas o fato é, a Polygon prometeu muito com essa rede 2.0. E nós estamos aqui aguardando que entregue. Eu, por enquanto, estou ali no meio daqueles 90 e tantos por cento que estão aguardando a Polygon reagir. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Será que é o momento para se posicionar? Será que é melhor esperar um pouquinho para ver como as coisas vão se desenrolar? Coloca nos comentários. A opinião de vocês é muito importante. E, Cíntia, vamos puxar aqui uma hashtag para quem chegou até esse ponto do vídeo. Quer puxar alguma coisa aí para a gente? Eu acho que a gente pode pensar em algo do tipo Volta a Matique. Você fez uma brincadeira aí nos últimos vídeos que eu não estava dizendo Volta a Cíntia. Agora eu acho que a gente tem que pedir é para voltar a Matique mesmo. Hashtag Volta a Matique. Que assim seja, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar para que vocês tenham acesso a mais conteúdos como este, né? É isso, gente. Aproveita e dá o seu joinha aí no nosso vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo traz valor para vocês. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.